Tem algo realmente o preocupando. É boa pra um remédio anu... O enlace... Minha vida toda nunca fui além desse vale. Isso vai mudar após a aprovação. Dois dias, e aí eu terei as respostas. Dois dias, e aí saberei quem ela foi e por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças pras flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. Não vão desistir fácil. Brum! É a sua irmã! Olara! Brum! É a sua irmã! Olara! Você tá por aí? É a sua irmã! É a sua irmã! Tchau, tchau. 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 Cheiro de chuva. Tá bem forte no ar. Primeiro eu. Tchau. 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 Tchau.